Opa! Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Gêneros do WP e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a Felinto Network, essa plataforma fantástica que está ajudando demais no desempenho da criação de sites. Como esse é o objetivo do canal, facilitar a vida de vocês, trazer soluções que otimizem o tempo de vocês na criação de sites eu vou apresentar para vocês hoje essa solução fantástica. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações inclusive a gente utilizou a Felinto nesse tutorial completo aqui onde eu ensinei a criar uma área de membros ficou aqui um pouco extenso o vídeo, concordo, mas tem um conteúdo muito rico aqui que pode te poupar ao invés de 4 horas, pode te poupar em dias de pesquisas de como fazer, perfeito? Então eu recomendo demais que você assista, tire um tempo aí da sua vida e assista isso aqui que pode otimizar o seu tempo demais aí na criação de sites, perfeito? Bom, merchan feito, né? Vamos aqui para o tutorial, certo? A Felinto Network, como o próprio nome já diz aqui, você vai ter acesso a milhares de plugins premium, plugins e temas premium do Wordpress, você vai ter acesso a um grupo do Telegram, que é a grande cerejinha do bolo, né? Vamos dizer assim, além de você ter acesso a milhares de plugins, são vários benefícios, né? Mas além de você ter acesso a milhares de plugins, um dos maiores benefícios aí da Felinto Network, né? Que você tenha acesso a um grupo do Telegram, a um Bolt, né? Vamos dizer assim, do Telegram, aonde você consegue baixar qualquer arquivo aí da Invato Elements, consegue baixar qualquer arquivo da Freepic, né? A Invato Elements é essa plataforma aqui, onde você tem aqui vídeos, tem músicas, tem efeitos, tem gráficos, fotos, né? Tem aqui um banco de imagens aqui gigante, né? Onde você consegue baixar qualquer foto aqui automaticamente no robô. Vou mostrar aqui o robô ao vivo para vocês, então você vai entender aí a potência dessa ferramenta, perfeito? Lembrando aí que o link vai estar na descrição desse vídeo, certo? Aqui a plataforma é da Invato, mas também você vai conseguir baixar aqui do Freepic, né? Qualquer imagem premium aqui do Freepic, você consegue baixar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui carro de corrida, ó, carro de corrida. Aqui ele vai buscar aqui diversas imagens, e todas que tem essa coroinha aqui do Freepic, ela é uma imagem premium. Ou seja, você precisaria ter uma assinatura aqui com eles, né? Você precisaria estar se tornando um assinante deles, né? Deixa eu mostrar aqui o preço para vocês, ó. O preço aqui é gratuito, você consegue fazer 10 downloads por dia, né? E aqui se você precisar fazer mais download, já passa aqui a ser cobrado em euro, né? Para você baixar aqui plugins premium, certo? Então aqui, para você ter acesso àquelas imagens pagas, você já tem que pagar isso aqui, ó. 8,99 euro aí, né? Por mês, certo? Então já fica um pouco caro, certo? Vamos ir aqui para o Invato, né? Além de você ter acesso aqui a milhares, né? Me arrisco dizer que há milhões de soluções aqui, fotos, arquivos, sites, wordpress, como eu mostrei no tutorial completo que a gente fez. Tem acesso aqui a fontes, né? Você vai ter acesso a tudo isso na Feirinto Network. Se eu clicar aqui em preços, você vai ver que aqui na Invato você gastaria 16 dólares, coisa de 17 dólares aí. Dá quase coisa de 60 reais aqui no Brasil, perfeito? Bom, aqui na Feirinto, ó, se você clicar aqui em ver catálogo, você tem acesso a milhares de plugins, né? Como foi mencionado, tem acesso aí ao Elementor Pro, tem acesso aos plugins da CrocoBlock, JetEngine, tem acesso aqui ao Astra, o Yoast, né? Que é o plugin aí de SEO, WP Rocket aqui, que é o plugin aí para otimização, né? Para velocidade, cache. Então vale muito a pena ter essa assinatura aqui. Vou clicar aqui no Elementor Pro para você verificar sempre a última versão, né? Você vai ter acesso sempre a última versão do plugin, para você fazer download aqui a hora que você quiser, perfeito? E voltando aqui, né? Você vai ver a diferença absurda de preço por tudo que ele entrega aqui, a diferença de preço. Se eu clicar aqui em assinar agora, ó... A assinatura da Feirinto aqui custa R$15,97 por mês, né? E só nesse robô aqui que ele entrega, ele já poderia cobrar muito mais que isso. É só de você ter acesso a baixar arquivos aqui da Invato, baixar arquivos do Freepeek, ele já poderia cobrar muito mais do que isso. Eu vou mostrar o robô na prática para vocês, a gente vai fazer download de alguns arquivos, tanto da Freepeek quanto da Invato. E também eu vou logar na minha conta e fazer download de alguns plugins ali para você ver que fantástico, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui meu Telegram. E aqui com o meu Telegram aberto, ó... É muito simples, né? Eu vou abrir aqui o site da Invato, né? Eu vou pegar aqui a da Invato. Vamos colocar aqui que, por exemplo, a gente queira baixar uma foto, né? Eu vou pegar aqui foto, vamos supor que eu queira baixar essa imagem aqui. O que você vai copiar? Você copia a URL lá de cima, né? Deixa eu até apagar o 5 que está no final, que daí você consegue visualizar. Você copia a URL que está sendo recebida aqui em cima. Abre o seu Telegram. Você vai precisar fazer alguns passos aqui para fazer a conexão, né? Da sua conta, da sua assinatura da Feirinto com o Telegram, né? Depois de conectado, é muito simples, né? Depois de conectado, você vai vir aqui e só copia e cola o link aqui, ó. Vou colar o link dessa imagem que a gente acabou de ver. Em segundos, aí ele já vai... O robôzinho já vai verificar, ó. Link está ok. Assinatura está verificando se existe uma assinatura. Assinatura ok. Gerando link de download, ó. Fantástico, né? Deixa ele carregar para nós, ó. Segundos aí me gerou link de download, ó. Ó. Deixa eu abrir aqui e fazer o download da imagem. Carregando aqui. Ó. Perfeito. Meu computador está um pouco sobrecarregado, então ele demorou um pouquinho para baixar. Mas você veja aqui que ele já abriu a imagem, ó. Exatamente a imagem que a gente pegou lá, ok? Aqui, se eu pegar aqui, eu poderia baixar qualquer coisa aqui da Invato, fazendo esse procedimento, copiando a URL. E aqui no FreePick segue o mesmo princípio, ó. Se eu clicar aqui no FreePick. Se a gente pegar aqui uma imagem premium, né? Vamos voltar lá para o carro de corrida, ó. Carro de corrida. Que é um exemplo que passou pela cabeça aqui agora. Se eu pegar essa imagem premium aqui, ó. Eu não conseguiria baixar ela, né? Precisaria ser premium, né? Então eu vou copiar o URL aqui em cima dessa imagem. Volto aqui no robô do Telegram. E vou colar esse link aqui, ó. FreePick, né? E vou colar ele aqui. O robô vai verificar se eu tenho a assinatura ativa. Vai fazer o mesmo procedimento. Link ok. Vai verificar se o link está correto. A assinatura ok. E verificando se eu não ultrapassei meu limite diário de downloads, ó. E já vai gerar o arquivo, ó. Fantástico, né? Isso aqui otimiza demais o tempo, né? Você não precisa ficar mandando pra ninguém, pedindo pra ninguém baixar pra você. E você vai pagar bem menos, ó. Então tá aqui, ó. Se eu clicar aqui em fazer download. Abrir. Ó. Ele já baixou aqui no FreePick. É diferente, né? Ele baixa. Ele baixa aqui todos os arquivos, né? Ó. Ele baixa no arquivo zip. E aqui já tá a fotinha que é a mesma foto que a gente solicitou. Ó. Que fantástico, né? E ainda tem mais benefícios, né? Um benefício também muito grande. Pro desenvolvimento de site é você ter acesso aí a plugins premium, né? Então se eu clicar aqui em minha conta. Ou melhor, né? Clicando aqui em começar aqui. Comece aqui. Você vai ter acesso a todos os links importantes. E um deles é aqui, ó. Loja.felinto.network. Ó. Se eu clicar aqui em loja. Aqui ele vai pedir pra mim fazer o login. Ele já conecta automaticamente. Não preciso digitar usuário e senha. Certo? Deixa ele recarregar a página. E aqui, ó. Logado, ó. Se eu clicar aqui agora no próprio Elementor Pro, já tem o botão de download. Faça o download do plugin. Ele já baixa aqui o plugin pra nós, ó. Ó. Perfeito? Mas, Elivelto, como que eu posso saber se esses plugins aí são confiáveis, né? Como que eu posso saber se esses plugins aí podem ser adicionados aí na minha estrutura? Pode ser adicionado no meu site? Pra isso, existe uma ferramenta também muito bacana, que é chamada aqui Vírus Total. Essa ferramenta você consegue verificar se existe vírus em qualquer plugin, em qualquer tema, Wordpress, em qualquer arquivo, na verdade, né? Mas é usado aqui pra plugins e temas, né? Que é o objetivo do canal. Então, vamos lá. Aqui o Elementor que a gente baixou lá na Feliz. Se eu vier aqui e carregar arquivo. Vem aqui em Downloads. A gente já tem aqui o plugin. Ele vai carregar, ele vai fazer um escaneamento, ó. E já vai te retornar, né? Se tem vírus ou não. Nesse caso aqui, não tem nenhum vírus, ok? Então, os links vão estar todos na descrição. Recomendo aí que você assine a Feliz.network. Conheça essa plataforma. Que aqui vai te otimizar seu tempo, né? Se somar aqui, ter acesso a plugins premium. Ter acesso à biblioteca da Invato. Ter acesso ao Freepeak. Ter acesso a esse robô pra que você baixe automaticamente. Não tenha que enviar pra ninguém. É algo aí fantástico. Perfeito? Então, bom. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado da ferramenta que eu apresentei pra vocês. E se curtiu, já comenta, compartilha. Deixa sugestão aí de novos vídeos. E o mais importante, né? Clica no link da descrição pra que você possa assinar aí a Feliz.network. E ter acesso a todos esses benefícios que eu mostrei pra você. Um forte abraço. E nos vemos aí na próxima aula.